Minha coisa linda! Bora pra uma resenha de um lançamento pra senhora, bom, que eu tô muito ansiosa pra testar, que é a nova máscara de cílios da Colortrend, né, gente? Vocês sabem que eu amo todas as máscaras de cílios da Colortrend, então eu tô muito esperançosa com muita expectativa dessa nova máscara. Deixa o like da hora e se inscreve no canal se você é quem? Se você é uma albunzeira, né? Assim como eu. Se você é uma turma das albunzeiras, se inscreve nesse canal, fica por aqui minha amiga, deixa o like bem cheiroso, bem bonito, tá bom? E bora pra essa resenha aqui maravilhosa. Ó, campanha 17 a gente tá falando pra mim atualmente com a capa da Julie, essa daqui é maravilhosa, inclusive já peguei essa base aqui pra gente testar, tá chegando e a máscara chama super long, tá? Cílios enormes bem longos e separadinhos olha o que fala aqui, um aplicador que é tudo, alcança todos os fios e aplica a fórmula com precisão nova máscara alongadora pequenas fibras e um grande efeito, fórmula com fibras que deixa até os menores fios do tamanho que você sempre quis. Gente, conta promessas aqui além de tudo, ele cuida dos cílios com óleo de rícino conhecido por suas propriedades de fortalecimento e hidratação ele contém óleo de rícino, secagem rápido alonga e separa imediatamente, então ele não é a prova d'água tá? E nem tem, nem é resistente a água, aliás. É de R$18,99 tá pro R$14,99 maquiagem color trend e meio que divertido e ligado nas tendências combinam sim com qualidade e o melhor é para todos, desde quem está começando até quem já se joga na produção. Olha só que apresentação mais linda desse lançamento. Gente, e olha aqui os cílios da garota, olha só aquela senha, aquela... vou fazer uma foto de bolzinha dela. Vou começar por esses cílios aqui ó, depois eu vou fazer assim ó, pra ver se realmente eu sei igual. Bora! Essa máscara olha que linda! Tô muito ansiosa nela, vamos abrir aqui só fala o que? Máscara para cílios alongadora, só fala isso, tá? Vocês sabem que eu amo máscara de cílios que tem um pincel que tem um aplicador bem fininho porque eu acho que agarra bem os meus cílios que são curtinhos e pouquinhos, né? Ó aqui, ó aqui na foto parece que ele é bem fininho, ó, tá vendo? Então eu gostei, quando eu vi a primeira vez eu amei. Lembrando que ela tá meia agarragoada, né? Porque ela é nova olha só, vem com uma maquiagem bem nada inclusive eu acabei de chegar da igreja ficou meio brilhosa aí é porque eu tava na igreja, gente já cheguei e já vim gravar terminar de gravar, na verdade vou passar um pouquinho de pó que tem aqui nesse pincel só pra tirar um pouco desse brilho, ó, melhorou? melhorou? Bora começar, ó, vou abrir aqui com vocês deixa eu baixar um pouco essa luz acho que assim ficou melhor, né? Ai gente, que pincel tudo! ele tem umas cerdas bem pequenininhas e bem juntinhas uma da outra olha isso acho que vocês não vão conseguir ver eu vou tentar fazer uma foto e deixar do lado pra vocês verem ele é bem fininho, uma cerdazinha ó, quase não dá pra vocês ver de tão fino que é as cerdas bem curtinhas e bem fininhas vamos testesar tem um espelhinho aqui, ó é só uma camada primeira camada tô ansiosa vamos lá, vou começar aplicando aqui em cima ó eu gosto de segurar minha pálpebra mas como eu tô segurando o espelho eu vou só piscando mesmo assim, ó e fazendo um zigue-zague ó, dá pra sentir realmente que ele agarra muito bem os cílios agarra muito bem mesmo ó não é a prova d'água, tá gente? não é resistente à água então ele é uma máscara de cílios aí normalzinha nessa questão, né? ó só dando piscadinha ó uma camada primeira camada, tá? uma mais gente, ele agarra muito bem os cílios agarra muito essas cerdinhas pequenininhas, né? nossa fica muito bom de passar, sabe? fácil de passar porque ele agarra muito bem ó deixa eu colocar aí embaixo não vou nem voltar lá vou colocar com o que já tem aqui no pincel, tá? nossa, eu adorei esse pincel, gente sério, esse aplicador muito bom pro meu tipo de cílios muito bom ó olha aqui uma camadinha só que vocês estão achando com o mesmo pincel não voltei lá no tubo vou passar mais um pouquinho aqui com a mesma camada com o mesmo produto ó uma camada ficou assim uma camada, tá? agora que eu vou colocar aqui de novo, ó que eu vou colocar no outro olho mas com uma camada ele ficou assim vamos ver se pegou o da menina ó tá mais ou menos, né? a gente, pra uma camada eu achei que ficou ótimo vocês gostaram? tá quase igual da garota olha aqui o meu e o dela viu? eu gostei sim, gente gostei sim vou passar do outro lado esse lado aqui eu tenho mais cílios, parece parece que os meus cílios são mais cheinhos, sabe? desse lado aqui não são ixi, coloquei dentro do olho vai arder? hum coloquei lá dentro sem querer por ver tanto que veio lá lá dentro ó piscadinhas zig-zag meu Deus esse pincel é muito bom amiga ó sério é um pincel muito olha como que agarra bem os meus cílios, olha e ele realmente não fica engrumado no outro não não ele fica separadinho bonitinho sabe? não fica grudado no outro não fica bem separadinho mesmo adorei, gente de primeira impressão muito maravilhoso agora tem que ver você não vai craquelar, né? eu vou dando feedback pra vocês mas nenhuma máscara do Cisa Color Trend craquela comigo sabe? de ficar aqui embaixo com os pedacinhos não fica não ó amei amei, amei, amei muito boa pra que tenha os cílios curtinhos vai ser maravilhoso porque ele agarra muito tá, amiga? você que tem os cílios igual ao meu assim, curtinho um pouquinho ele agarra muito olha uma camada só com uma camada só o bicho já resolveu olha aqui pra mim já tá lindo e maravilhoso o que vocês acham? agora eu vou colocar um pouquinho aqui ó, pra fazer uma segunda camadinha aqui eu acho que secou muito só pra gente ver se dá bastante diferença uma segunda camada só piscando porque geralmente eu faço isso nossa gente olha com a segunda camada como é que ficou eu subo aqui ó e vou fazendo isso ó piscando assim sabe? mas olha como é que ficou com a segunda camada como é que fica top gente com a segunda camada ficou demais amei com a segunda camada olha isso como ficou maravilhoso adorei essa máscara gente maravilhosa quem quiser testar aí pode testar sem medo porque ela é muito boa olha aqui muito boa olha a diferença maravilhosa amei de paixão vou pegar mais um pouquinho amei de paixão nossa gente que maravilha eu acho que dessas da color trend acho que essa daqui ficou mais pra eu gostar eu gosto de todas eu tenho a roxinha tenho a verde tenho a incolor e agora tenho essa né mas essa não pegou de jeito ó porque ele fica separadinho fica lindo os cílios olha adorei adorei senhora muito obrigada tô apaixonada super long a bom color trend eu adorei achei que ficou lindo os meus cílios olha meu borradinho aqui né eu sempre borro essa parte que não adianta mas ela realmente cumpre o que promete gente eu quase nem tenho cílios vocês sabem muito bem disso né e olha como é que ficou os meus cílios que lindos adorei você gostou você já tem já estão usando comenta muito aqui embaixo o que vocês acham nessa nova máscara color trend senhora bom comenta bastante se você tem o que você achou se deu o efeito legal nos seus cílios ou não deixe nosso like cheiroso do amor se você gostou do vídeo se inscreve no canal também para mais a gente tem várias coisas para trazer para vocês várias resenhas de vários lançamentos então se inscreve fica por aqui fala no meu instagram para a gente conversar por lá também minha amiga é sempre um prazer receber vocês por lá tá bom beijo no coração da minha vida a gente se encontra no próximo vídeo a gente se encontra amanhã e fica de olho porque eu vou ficar dando feedbacks para ver se vai craquelar aqui ou não vou postar nas comunidades e também nos stories aqui no youtube e também no instagram tá bom beijão e até o próximo vídeo e aí e aí